Música Aqui é o prefeito Carlão, aqui de São Félix do Tocantins, aqui no Jalapão E hoje nós estamos aqui recebendo a etapa do rali É o rali Baja Jalapão, que é um preparativo para o rali de setões Todos podem vir aqui, muitas barracas, um apoio muito bom do Sebrae Muita gente de fora aqui da cidade E isso ajuda a fomentar e a aquecer a economia local Música Música Queremos muito agradecer a prefeitura, principalmente o Sebrae e o governo do Tocantins Por nos abrirem a porta mais uma vez, a parceria já é de longa data E é uma parceria sempre de muito sucesso, né? Graças ao Sebrae a gente está podendo ter essa oportunidade De a gente estar participando e faturando, né? E mostrando um pouco da nossa culinária Música Nesse momento de retomada da economia, né? Retomada do turismo Onde o protocolo de segurança é fundamental, né? Para garantir a segurança Não só dos turistas, como da população O Sebrae é um parceiro fundamental e estratégico Além dos barraqueiros aqui no centro de São Félix Atendemos também todos os bares e restaurantes aqui da região E todas as pousadas Orientando para o pessoal não descansar Quanto aos protocolos de segurança Em virtude da pandemia Música O Sebrae é um parceiro fundamental Porque o Jalapão está aí hoje Nesse potencial Seguindo todos esses protocolos aí Pós-pandemia Tivemos aí capacitações Orientações Assim, antes da abertura Após a abertura também Sempre vieram para ver se os protocolos, né? Da pandemia Da Covid Foram implantados corretamente Se estavam sendo cumpridos Sebrae e Sertões É um sucesso perfeito É um casamento, assim, incrível que a gente tem A gente só tem a agradecer a todo o time do Sebrae Música Música Acho que é a minha oitava vez aqui no Jalapão Acho que aqui é um lugar incrível Com energia especial Durante a prova Um monte de gente fica no meio de uns lugares A gente nem sabe como as pessoas chegaram lá Mas chegaram E é muito gostoso sentir esse carinho O pessoal daqui gosta muito, né? Eu acho que o Rally Faz parte da vida de São Félix E São Félix também faz parte da vida do Rally Música 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 Música